Vem comigo para ver os benefícios de dar manga para cachorro. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. A manga é uma fruta muito difundida no Brasil. Você sabia que nós somos o primeiro país das Américas a cultivá-la? E ela não é apenas muito conhecida, mas também é muito apreciada pelos brasileiros. O gosto docinho da manga aponta para a alta presença de frutose. Além do açúcar, a fruta é rica nas vitaminas A, E e C, além de algumas vitaminas do complexo B. A manga também é rica em minerais. Em uma unidade da fruta, você encontra cálcio, ferro, potássio e zinco, além de uma grande quantidade de fibras. A cor amarelinha da fruta indica uma grande presença de carotenoides. Temos alguns tipos de manga, como alfonso, bourbon, carlota, coração de boi, espada, entre outros. E para receber mais dicas e orientações sobre os animais, entre no nosso canal no Telegram. Eu vou deixar o link do nosso canal no Telegram aqui na descrição desse vídeo. A ingestão da manga promove diversos benefícios no organismo dos cães. Um dos mais interessantes é a melhora no trânsito intestinal, devido à grande presença de fibras na fruta. Além do intestino, o sistema digestivo também é beneficiado pela ingestão da manga, pela presença da benzofenona, que tem ação antioxidante e ajuda nos casos de gastrite. A manga tem ação anti-inflamatória e ajuda a fortalecer a imunidade dos cães. Também podemos adicionar na lista de benefícios da fruta a proteção do sistema cardiovascular e o combate ao câncer, por reduzir a proliferação das células cancerígenas. Por fim, os óleos e dentes do seu peludinho tendem a ficar mais fortes e saudáveis com a ingestão da fruta. Então, depois de todas essas informações, você já deve ter entendido que sim, cachorro pode comer manga. Mas você deve estar atento para alguns pontos. A primeira coisa é não exagerar nas porções, por conta da alta presença de frutose na manga. Outra coisa é que a dieta do seu cachorro não deve ser baseada na manga, e sim complementada pela fruta. Docinha e refrescante, a manga costuma fazer sucesso entre os cães. Mas não se preocupe caso você tente inserir a fruta na dieta do seu cachorro e ele não se interessar. Cada animal é único e tem um paladar individualizado. Procure oferecer outros alimentos saudáveis para complementar a dieta do seu animalzinho. Agora, você ofereceu a manga para o seu cachorro e ele gostou? Ótimo! Só não esqueça de avisar para o médico veterinário que já acompanha o seu animal sobre a inserção da fruta na dieta do seu cachorrinho. Dessa forma, ele poderá te auxiliar com os possíveis efeitos colaterais ou mudanças que possam vir a acontecer de forma individualizada com o seu animal. E me conta aqui, você tem costume de oferecer diferentes alimentos para o seu cachorro? Deixe aqui para a gente nos comentários quais frutas você tem costume de dar para o seu cachorrinho. E, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem um cachorrinho em casa. Vamos ajudar os criadores a cuidar melhor de seus animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal!